Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Guarani e América É o jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores 2022 É isso aí pessoal, é o América em busca da classificação à próxima fase No jogo de ida o América acabou perdendo por 1x0 em casa E precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar a próxima fase Já o empate favorece a equipe paraguaia América que pressionou, fez um excelente jogo Mas é futebol né, no último lance O Guarani do Paraguai conseguiu fazer o gol E aí leva uma boa vantagem para decidir em casa É isso aí pessoal, e o Guarani já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar todas as emoções da Libertadores 2022 Todos os jogos dos brasileiros você acompanha por aqui Logo mais teremos a fase de grupos Com Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense Para você curtir e acompanhar por aqui E muito mais Vamos ver essa jogada, vem descendo bem o América Batida de longe para fora Arriscou de fora da área o Lucas Cal A bola passa com perigo Pessoal, lembrando que além do América Temos o Fluminense aí disputando uma vaga na fase de grupos Fluminense que estou gravando esse jogo aqui antes O jogo de volta do Flusão O Fluminense venceu o jogo de ida por 2x1 E pode empatar em casa Para garantir a classificação A próxima fase dessa pré-Libertadores Vamos ver essa chegada do América Felipe Azevedo Ali domina, segura Tem um Wellington Paulista pedindo Na movimentação Tocou para Juninho Pode ser um grande lance Mateuzinho está com ela Procura espaço Belo lance Abriu para Marlon na esquerda Cruzamento Olha o perigo Pressiona por ali Corta a zaga do Guarani Vamos ver essa sobra Pessoal, lembrando que não há mais um gol fora de casa Caso o América vença, por exemplo, por 2x1 Dois gols fora de casa Não faz diferença 2x1 para o América Leva a decisão aos pênaltis Aí o lateral cobrado Lucas Cal Tocou na meia para Mateuzinho Ele tentou ali dar sequência no lance O América se esforça Deve falta Arbitragem deu vantagem O América vem avançando Pressionou por ali Não conseguiu avançar Vamos ver essa jogada O Guarani consegue sair jogando aqui pela direita Bola acaba escapando E é lateral para a equipe do América Cartão amarelo ali Vai tendo uma falta no lance anterior Arbitragem deu vantagem Vamos ver essa chegada do América Juninho Segurou Tocou Pode ser um grande lance Pediu o Wellington Paulista Corta a zaga Vamos ver essa sobra Se esforça por ali Tenta ganhar Briga por ali Não conseguiu ficar com ela o Patrick Ih, vem avançando a equipe do Guarani Vamos ver essa escapada O Belo passe na frente Volta para ali a cobertura Tranquilo para a Eder Marlon Recebe aqui pela esquerda Vem avançando Trazendo o América no comando de ataque Juninho girou Tocou para Mateuzinho Belo lance Vai encarar a marcação Mateuzinho Tentou abrir ali na direita O Patrick não se apresentou Se esforça ali O meia do América Se enrola todinho Vamos ver essa jogada E acaba ganhando o lateral Guarani fechadinho Tentando encaixar o contra-ataque O América está em cima Procurando uma brecha Para fazer o primeiro gol Juninho está com ela Vem avançando Trava bem por ali a marcação Juninho ganhou Vamos ver essa chegada Tentou o tapa na meia Corta a zaga do Guarani Ih, tenta encaixar o contra-ataque Fernando Fernandes Tentou um dois Falta bem por ali A cobertura do América Já Ilson Abre aqui na esquerda Bola para Marlon O América vem pressionando Reta final de primeiro tempo Por enquanto 0x0 Beia luta Papá Mateuzinho Tentou achar o Wellington Paulista Dividiu Brigou Não conseguiu aproveitar Melhor para a equipe do Guarani Que faz a ligação direta Lá na frente Sobe firme ali A zaga do América É jogo brigado Jogo disputado Vem descendo a equipe Na movimentação Lucas Cal Segurou Tentou limpar Não conseguiu E a arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Guarani 0 América Também 0 É isso aí pessoal E o América já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo O América precisa partir para cima Precisa ir no mínimo de um gol Para levar a decisão aos pênaltis Tentou o tapa ali na meia Não conseguiu aproveitar Olha o contra-ataque da equipe paraguaia Ganha bem ali a zaga do Coelho Vamos ver essa jogada Pintou um tapa Nas costas da marcação Patrick volta por ali na cobertura Pintou o cruzamento Olha o perigo Na hora de cortar Acabou mandando ali pela linha de fundo É esse canteio para a equipe Do Guarani Vem Milton Maciel na cobrança Mandou lá dentro o pequenário Olha o perigo Sobrou Corta a zaga do América Vamos ver essa sobra Benítez dominou Tocou na frente Pressiona em cima aqui a marcação O Guarani vem escapando bem pela esquerda Cruzamento lá dentro Corta a zaga Mateuzinho ganhou Tocou para Everaldo Tenta puxar esse contra-ataque A equipe do América Juninho pediu Tem Mateuzinho pela meia Tem o Wellington Paulista pedindo Vem descendo bem a equipe do América Juninho segurou Abriu para Everaldo na esquerda Vai levar na linha de fundo Pisou na bola Tocou para Marlon Ótima troca de passes Olha o América Para o gol de empate Corta a zaga do Guarani Essa bola sobra ali na esquerda Marlon achou Mateuzinho Belo lance dentro da área Abatida para o gol Gol No América Para fazer o primeiro Para deixar tudo igual nesse duelo Belo passe E uma finalização perfeita Para superar o goleirão É o América buscando a classificação Na Libertadores Uma ótima jogada Um belo passe enfiado E aí A finalização do Juninho É o América deixando tudo igual por aqui E aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Guarani 0 América 1 Volta um gol para o América Garantir a classificação Nos 180 minutos Vamos ver essa chegada Com o Wellington Paulista Ele girou bonito Vai bater para o gol Bola explode em cima da zaga E é escanteio Escanteio aqui pela direita Vem o América no comando de ataque Vai pintar a bola lá dentro Mateuzinho se apresenta Mateuzinho na cobrança Mandou lá dentro Fechou Primeira trave Corta a zaga Vamos ver essa sobra Pressiona por aqui a equipe do América Deu certo Melo lança E o Wellington Paulista Ajeitou Sobra Olha o gol 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 No América Para fazer o segundo Para fazer o resultado que precisa Valeu a pressão Valeu a jogada É o América É o América fora De casa Guerreiro Buscando gol É o América Avançando Por enquanto Um jogo difícil O Guarani Que também complica muito Para os brasileiros E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Guarani 0 América 2 É um resultado perfeito Para a equipe brasileira O América vai avançando Na próxima fase Para encarar Barcelona de Guayaquil Ou Universitário Barcelona de Guayaquil Venceu O Universitário No jogo de ida Por 2 a 0 Já está aí bem encaminhada Sua classificação Mas isso é coisa Para se pensar depois Aqui a bola ainda está rolando O Patrick Tentou limpar a marcação Pediu falta A Arbitra de Mana Seguiu o lance Tenta pressionar por aqui Vamos ver essa jogada E está marcado falta Falta para a equipe do Guarani O Guarani agora Precisa mudar A sua estratégia Precisa buscar o gol Esse resultado de 2 a 0 Vai eliminando a equipe do Paraguai É o lançamento Ganha bem Lucas Cal Para Felipe Azevedo Achou Wellington Paulista Que vai encarar a marcação Ele pisa na bola Tentou limpar por ali Tocou para Mateuzinho Everaldo Espera a passagem No lateral Abriu para Marlon Vai levar na linha de fundo Tem a marcação em cima Marlon Pisa na bola Tocou para Juninho Belo lance Achou Mateuzinho Que vai arriscar de longe Bola carimba Para ali a marcação O Guarani está fechadinho O América vem trabalhando Valorizando a posse de bola Everaldo domina lá Pela ponta esquerda Ele segura Protege Dá o giro Tocou para Marlon Na movimentação Juninho recebeu Para Mateuzinho Belo lance A batida Esfia no meio do caminho Sobra fácil por ali Impressiona a equipe do América Arbitragem aponta Três minutos Já cresce Mas é o último lance Real tudo ou nada Para o Guarani Olha o perigo Chega bem a cobertura Jailson lança lá na frente E a arbitragem aponta Afinal É isso aí pessoal Final de partida Guarani 0 América 2 Excelente resultado Para o América Resultado perfeito Para a equipe brasileira Que avança A próxima fase Da Libertadores Para encarar Universitário Ou Barcelona De Guayaquil O jogo que rola amanhã Às 21h30 Horário de Brasília Então fique ligado Também nesta partida Lembrando que além Do América Estamos trazendo aí Os jogos do Fluminense Fluminense que venceu O jogo de ida por 2x1 Fora de casa Pode empatar E garante vaga Na próxima fase Não teremos esse duelo Neste momento De brasileiros Espero aí que os dois Avancem a fase de grupos Beleza? Então é isso aí pessoal Tamo junto Além da Libertadores Também está rolando jogos Da Copa do Brasil Primeira fase por aqui E da Recopa Sul-Americana Jogados entre Palmeiras E Atlético Paranaense Tamo junto Até mais Canal Rodrigo 18 Aqui O melhor time É o seu Tchau Tchau Tchau